Usa meu cap, mano, grava uns graus aí Ah, não vai gravar, não consigo falar Não, mas não fala nada, só grava um Tá gravando já? Nossa, é mó lar Caralho, cabeça pequena, mano É aí, mano Vamos ver se dá um grauzinho Tem uma curva aqui, né família? Ah, não vai gravar aqui, não vai gravar aqui Não vai gravar aqui Vamos ver se dá um grauzinho Dá uma hora que tá um pouco ruim, mano Tá na camada, sei lá Uma hora que tá desalinhada, tá ligado? Aí ela fica a meidora Tá na passagem, tem que durar o primeiro lugar Tá na passagem Agora, só tem que ficar o áudio, mano Aqui, a beira tá muito amanhada Conforme o sol, mano Não dá pra enxergar quase nada, tá ligado? É perigoso, não dá pra enxergar nada Tá ligado? Não dá pra enxergar nada Ótimo, tá ligado A beira passada também dá maior sensação ruim, mano A beira é toda arranhada Tá forte, hein? Aquele quebrão Oi, segundinha Tá muito bom, hein, tá? Olha aí, olha aí, rapaz aí Me dá um velhozinho, gente Olha aí, ele tá pegando, mano Por que que eu fiz 10? Ele tá meio zoado Ele tá meio... Ele tá meio zoado Ele tá meio zoado o 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